Ah, dá pra plantar e plantar. Pô, eu tô morto. Tô plantando. Peguei o Rapunzel. É o Lucas foi baixar, cuidado. Tá aí mesmo, na saída da porta normal. Cê tá mirando. Tomou muito. Que isso? Muito zerado, muito zerado. Só finalizar, Gal. Que otário, véi. Isso aí é babaquice. Eu já tô puro. Tu frisa pra sacanear, né? Não, foi sem querer, velho. Foi sem querer. É impossível. É impossível, Gal. Era mais difícil você não acertar ele, pô. Pô, ele tava com 48 de HP, velho. Não tava zoado, velho. Não tava, velho. Passou, passou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.